oi, 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 oi não se mete ah? vem, vem, oi, 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 vem nunca te vi, nunca te achei, nunca te vi. Vem, vem, vamos para ela. Olá, estamos aqui novamente, Sangoma TV em peso, boa tarde mundo inteiro. estamos aqui com Maurício Mário, mais conhecido como Satanás. Estamos aqui prontos para meter mais fogo no fogo no canal. Willi Guetta, represento... Eu sou Willi Guetta, esse é a Sangoma TV. Estamos aqui pra mostrar então mais uma pegadinha que é do Judocas, isso é Carroceu. Continue a acessar o canal, vamo lá, isso é Sangoma TV. Mãe Judocas, bora! Bora! Vamos ver agora se vocês têm medo ou não. Ou não, aqui vamos morder. Lembra que você me confundiu? Não, eu não vou confundir ninguém. Você nunca confundiu? Como é que você me confundiu? Você não me confundiu naquela vez? Isso é raro! Vem raro, lembra-me vocês! Não se metem! Vem! 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 erzählamos! St defenderons! praktíssimo! Quenies? Não se metem! Vem! Vem, vamos. Vamos falar, vem! Vem! Ei, vem! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos falar bem com o tempo. Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem! Não, não! Não queira fazer nada! Vamos... 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 Vamos só ali, seus colegas fazem fim Não, aqui, aqui, aqui Vamos falar bem contigo Vamos chamar a polícia Vamos chamar a polícia As coisas se resolvem Eu não conheço ninguém Vamos lá Vamos só ali, vamos só ali Vamos chamar a polícia Vamos chamar a polícia Nem não, tá já falando aí não Tá já falando aí não Tá me medrão, tá vendo aí Vamos falar, não arranja problema Não arranja problema Os seus colegas estão aqui Vamos ligar pra alguém Os seus colegas estão aqui, vem nos acompanhar Diga pra publicar de vocês Vamos ligar pra alguém Escuta, escuta ainda Vem só, vamos só chegar aqui Vem só Vem cá, vem cá Vem contigo Vamos conversar aqui Vamos conversar aqui Os colegas Vem, vem Vem, vem Vem, você vai escutando Escuta, escuta, me escuta Você vai com o teu embrado Eu tô embrado, eu tô embrado, eu tô aqui Eu tô embrado, eu não vou se deixar Não ligar, calma, calma Vamos conversar com o teu Vamos só conversar Vamos conversar, meus colegas podem fim Vem, aqui como tá muito agitado Escuta Aqui tá agitado, eu te conheço Por isso que eu tô embrado Da puta Daqui da merda Eu tô aqui na imetro E onde eu conclui a onde? Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô agitado Mas nós que damos aqui na conta A cada vez eu posso te levantar e te levantar e te levantar Qual é o problema? Não vou te levantar Júnior, júnior, júnior Não, 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 calma Eu sou júnior, é meu irmão Me ouve só, ouve, vou falar contigo Isso é muito complicado Já tem, já tem Ouve só Não, vamos ver, tá lô Liga só no meu ventre Ouve só Você queres, não, vamos ver, tá lô Liga só no meu ventre Ouve só Você queres, não, vamos ver, tá lô Liga só no meu ventre Você queres que a gente é de uma outra forma Não, você queres que a gente é de uma outra forma Vamos conversar contigo Vamos chamar a gente Vamos só chamar a polícia, vamos resolver Tá tudo, resolve Vamos poder matar Vamos conversar, vamos conversar Vamos conversar, aqui está muito agitado Aqui está muito agitado Vem, vem, vem Fazer um fio Era para chegar aqui Mossa, boa tarde Estou sem incomodar, posso falar contigo no instante, né? Estou namorado para esperar Não posso? Não Por que? Estamos apressados Estás apressada, por que moça? Vamos conversar no instante, é rápido Vamos conversar com a moça Vamos conversar com a moça Por favor Deixa eu falar com a moça, por favor Calma, calma, calma Estamos a entender Só quero que ela fale com a moça Quero falar só com ela De nada, eu assim De nada, vocês querem que a moça fale com a moça? Vai falar com a moça, vai É assim, moça Eu estou a entender o que vocês estão a fazer Vocês treinam, vocês treinam, não treinam Deixa a moça passar, nós vamos passar Não, ele vai falar com a moça Não, ele vai falar com a moça Eu estou a falar contigo, eu estou a falar vocês treinam Vocês treinam É assim Satanás 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 Fica aqui, não fala com a moça Ela está a falar com a moça, você está a levar a moça Não, não fala com a moça Não, não fala com a moça Não, não sei Calma, calma, quero ir para a ver É isso que queres? Fui Léve então É isso que queres? Vai te perguntar Vai falar com ela não É isso que queres? Não, quando a perguntar, vai falar com ela não É isso que queres? Fala com a moça Ela pode falar com a moça Não, eu quero falar contigo É isso que queres? É isso que queres? Como está? Como está? Moça Onde é que vives? Nesses arredores Nesses arredores? De que lado? Como é que te chamas? Como é que te chamas? É ori É isso de um namorado? É Ele está sempre armado contigo porque entrou Porque não estamos que entrar por saber Tem que entrar por saber E ele agora está assim bem mal tipo a batalha que vai ter que entrar Ele não, ele vai ser táctico Não sabe se você queres, não está mais atreçado Ah? Não está mais atreçado Eu quero só te perguntar alguma coisa Moça, está a te chamar só Por favor Engosta só aqui Pode ser aqui Moça, está a te pedir Por favor Por favor Não vou fazer nada Por favor, moça Não vai acontecer nada Por favor Por favor Eu vou falar ainda comigo Por favor Se não o teu namorado não vai sair daí Por favor Eu estou a te pedir Vem só Não vou fazer nada Não vou fazer nada Não vou fazer nada Por favor Aqui Eu luto Sim Eu bato Não, não estou a te ameaçar Só para te dizer que posso te apanhar Amém Abons%, Series virtual Mexale Mexale Frente Música 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 Ué, dá sua volta. Vai mesmo daqui, vai mesmo daqui Che, é um maluco, né? É um maluco, né? Oi, deixa tu tocar Vem 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 Vem, vai pra onde? Que coisa? Que coisa Vai comprar o que? Trabalho Gira mais uma vez Vai fazer outro trabalho Vem Olha, é assim Música 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 Ah, olha, você quando está passando, passaste, giraste, quando eu te falei, vem, passaste de novo no meio, eu não achaste que passaste. Você está pedindo desculpa mesmo de coração? De coração, senhor. Tá bom. Homem, vou te apanhado. Toma uma pegadinha, é? Ué, dá sua volta. Homem, não passa aqui no meio, dá sua volta. Não passa aqui no meio, dá sua volta. Homem, vem só, vem. Homem. Dá sua volta, não dá sua volta. Você tem que falar da volta, está esteimoso você. Está rir o quê? Pega o teu escutador, é? Dá sua volta, dá, dá volta. Oi, não passa aqui no meio, dá sua volta. Oi, vem, por favor, dá sua volta. Dá sua volta. Não está bem lá? Vem, vem. Não está bem lá? Vem. Vem, vem. Não pode ficar, não vai. Vem. Você está comendo lá, não é? Qual é a tua ideia? Não sei lá, não sei lá. Não, não sei lá. Não vai perceber, queres perceber o que? Então tá bom, dá sua volta. Dá sua volta. Dá sua volta. Vem então, vem aqui. Vai dar mais volta a você. É gozo, né? É gozo. É gozo, né? É gozo. É gozo. Vem. Vem. Sabe o que? Calma, calma. Sabe o que? Olha ali. Depois tá parado é uma pegadinha, né? Por favor, cara. Por favor. Vou falar contigo aí. Já? Faz a seguinte, velho. Dá sujeira assim. Gira só. Tanto que fala, gira. Tanto que fala, mas é pra quê? É. Isso é muito gozo. Oi. Gira. Não lhe acompanha. Deixa ele girar. Vamos lá. Tá maluco, né? Tá maluco, né? Tá maluco, né? O que é isso? Vem. Agora vai girar. Se ela é dobrada, eu tô quer. Vai girar mais uma vez. Gira. Vai. Gira. Tanto que manda girar até falar o quê? Você não tá girando. Você não fala muito. Gira, mas é isso, opa. É muito gozo, né? Oi. Vai fazer bem a prova. Gira mais dois grandes. Vai fazer bem a prova. Tanto que fala, gira. Gira. Aqui é no carrossel, hein? Vai na roda dentada. Gira. Não, não gira nada. Ah, é? Deixa ele continuar. Continua ainda. Deixa ele continuar. Oi. Chefe, vem. Chefe, vem. Deixa eu falar com você. Aqui não é pra ir na sua. Oi. Pode falar com você. Pode ser tão ui. Vai pagar birra pra todos e vai pagar. Tira a sua pasta. Calma, vem. Tira a pasta. Tira a pasta. Chefe. Tá maluco, né? Oi. Tira a sua pasta. Oi. Vem. Vem. Vai pagar birra pra todos. Vem. Oi. Eu tô falhado. Eu tô falhado uma bota. Ui. Dá só quatro birra. Paga birra. Vem, vem. Encosta aqui, encosta aqui. Se eu tivesse como pagar, eu não tenho como. Vai pagar, ui. Dá as quatro birra. Tama a falar contigo, encosta aqui, ui. 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 Dá as quatro birra. Tama a falar bem contigo, o que é isso como então? Não tem um combo, como é que eu vou fazer isso? Faz uma maneira de tá combo. Se você mais falha letra ui, também você vai apanhar. Tão da tua carteira. Tão da tua carteira. Tão da tua carteira. Tão da tua carteira. Tão da minha carteira. Tão da minha carteira. Você é uma carteira. Você é uma carteira. Você é uma carteira. Tudo isso aí. Tá bom. Sabe o que é? Oi. Não fica maluco. Tá maluco, né? Não não faz isso. Você não tá me desculpa com a nossa cara. Eu não vou gozar com o muu. Não tem desculpa, vem. Oi. Vem. Calma, calma. Calma só, calma. Toma, vem. Senta. 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 Primeiro, senta. 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 Não, não tá falha desculpa. Vira aqui. Eu tô a dizer senta sim. Quero que você senta sim. Vira aqui. Senta. Vira só senta. Eu tô a dizer senta. Não vai sentar não. 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 Tá desatrasado. Ele tá desatrasado. Não faz isso. Não gostou falar muito. Senta. Vai ser maluco. Senta. Senta. Ele vai sentar. Senta. Não. Ele vai sentar não. Ele vai sentar só. Senta. Senta. Sabe por que eu tenho tudo sentado? É pra te dizer que posso apanhar. Tem que tomar uma pegadinha. Ó. Não acredita. Isso é carrocéu. É, mas por isso, subscreva no canal. Sangoma TV YouTube, Sangoma TV, Facebook, Sangoma TV no Instagram, Muli Gessa, Whatsapp, No Maia, olha, vamos mandar um ralai pro Brasil, Suécia, Alô Demila acabou de enviar ontem, Bum, beijão, continue a acessar o canal, vamos lá, isso é Sangoma TV, mongi docai, bora, bora. Transcrição e Legendas Pedro Negri